Então, vamos continuar aqui o cachorrinho, nós já fizemos o esboço e agora vou fazer esta parte aqui com vocês, a cabeça, olhinho e nariz, neste vídeo, tá? Então, se você gostar, venha aqui, se inscreva no canal e venha desenhar com a gente. A foto tá aqui e este daqui é o desenho que eu já fiz. Então, aqui está o nosso esboço. A primeira coisa que eu vou fazer é para não perder o esboço, como eu sempre falo com vocês, eu tenho que tirar o máximo possível desses riscos de grafite. Então, eu já vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, o lápis canela, cor canela, todos os lápis que eu vou usar são Faber-Castell, já vou marcar aqui, ó, os pontos principais, tá? Aqui, para eu não perder o meu esboço, porque senão depois começa a ficar difícil. Eu posso fazer isso nele todo, tá? Marcar tudo aqui, ó, já pegar o lápis. O canela, por que que eu pego o canela? Porque o canela, ele é um tom mais claro, né? Então, ele, se precisar de alguma coisa, passar por cima, enfim. Ele não é o dominante aqui, mas é bastante, ó, aqui onde eu vou usar muito canela. Então, já vou deixá-lo marcado aqui com os meus tons, tudo que eu vou precisar. Posso fazer nele todo, mas no momento eu vou fazer só aqui, porque é aqui que nós vamos trabalhar. Aí, depois que eu fizer isso, eu venho com o limpa-tipo, ó, e tiro o excesso, né, dos riscos que eu tenho de grafite. Agora, eu vou pegar a minha canetinha 03, tá? A canetinha 03, pra fazer o que eu preciso aqui, que é o narizinho dele, pra ficar esse narizinho assim, bem pequenininho, e olhinho, tá? Esse que eu vou fazer aqui agora com a canetinha, ó. Deixa eu marcar aqui. Então, eu vou fazer o desenho da bolinha do olho aqui. Tem uma outra, aqui a parte branca que eu vou deixar, e em torno dela, mais pretinho. É isso, ó. É praticamente um delineado certinho, que tem uma partezinha que é branca. Porque é pequeno, é pouquinha coisa, mas é aí que tem que realmente ficar muito bom, porque senão... Já é bem pequenininho, por isso que eu pego a 03, ela é bem fininha, né? Aqui é o cantinho do olho, aqui já vai passando e o pelinho já cai por cima do olho. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho a bolinha do olho. Tem essa partezinha aqui de cima com o cantinho de olho aqui, que vai ficar praticamente branquinho, o cantinho. A parte de cima que é mais escura. Aí, ele cai aqui, ó. É pouquinha coisa, mas precisa ser bem observada. Aqui tá a bolinha branca de brilho. E o pretinho em volta dela, mais escuro que tudo. E depois, vem aqui, ó, que já vai caindo o restante. Aqui tem um pouquinho aqui, assim. E o narizinho, ó, que é uma bolinha que vai fazer assim, tem que observar bem ali pela foto, ó. Essa parte aqui dentro, que é a mais escura, que é o narizinho, narizinho mesmo dele. Recortes. Isso aqui, ó, o narizinho partiu, então. Aqui. Partido. Ele vai dar assim pra um lado, pro outro. Aqui, divide ao meio. E por fim, tem a boquinha aqui. Esses pontos, eu sempre gosto de fazer aqui com a canetinha, porque aí fica bem mais escuro, que a gente não vai conseguir fazer com o lápis de cor. Muito bem, agora eu vou pegar o lápis de cor preto, que já tá aqui, ó, com a pontinha bem fina, mas ainda vou dar mais uma lixadinha na pontinha. E aí, eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Aqui a parte escura de dentro do olho, posso fazer com preto. Ó. Aqui, e aí ela vai fazer agora os cabelinhos que vão saindo ali, ó. Já vou fazendo. Pelo longo, eu tenho que observar é isso, ó. Aí, você começa e vai até o final, ó. Tem que observar bem o desenho do pelo. Posso passar o preto aqui, porque eu já sei que é preto. Não vai ter outro jeito, eu posso ir trabalhando com ele, ó. Fazendo essas marcações maiores. Aqui, vou fazer aqui e aqui. Com preto. Não sei se tá dando de ver bem, ó. Tá. Deixa eu pôr a carinha dele aqui pra aparecer pra vocês. Ali. Aqui eu vou pegar o pretinho. Aqui é bem escurinho mesmo. Cobre. E agora, vai cair o pretinho aqui. Posso definir aqui já com preto, ó. Porque eu sei que vai ser, não vai ter tanto problema. Pronto, já deixei essa definição aqui também, ó. Tem que, ó, ou a questão do pelo, ó. Se tem uma voltinha, ele tem que ser feito assim, ó. O pelo longo é isso. Se você fizer sem prestar bastante atenção, perde. Agora, eu vou pegar o canela pra fazer isso aqui, ó. Você vê que o traço tem que ser longo, tá? Tem que ser longo, ó. E de preferência... Com o seu lápis com a ponta fina. Aqui eu vou pegar o canela pra dar essa base. Ó. Tá? Aqui um outro risquinho aqui, que é com canela. Vou fazendo essa marcação cor a cor, tá? Ele vai tomando o jeito. Mas você tem que ir fazendo a forma, observar realmente como é que está, ó. Vou até dobrar aqui, pra ficar mais fácil. Ó. Você vai observando realmente como é que tá o traço, tá? A posição do desenho, do cabelo. Vai desenhando um por um. Não pode fugir disso. Os lugares aqui onde tem mais um tom canela, vou colocar. Aqui, ó. Aqui ele abre, tá vendo? Vem essa pra cá, eu daqui abro pra lá. Então, você tem que fazer isso, ó. Essa é a questão do desenho de pelos longos. Um pouquinho aqui, porque o canela, ele dá um brilho especial. E agora eu vou pegar o cinza escuro, ó. Cinza escuro. Com o cinza escuro, eu vou continuar aqui. Esse partido aqui do cabelo dele é muito interessante, né? Aqui, ó. E é tudo com cinza escuro, ó. Você vai puxar aqui. Tem que, ó, fazer isso, ó. Tem que seguir a forma. Você não pode perder. Parece aquele lião, o mico lião dourado aqui, né? Aqui nele, vai sair pra lá, ó. Isso aqui. Você vê que nunca dá um traço muito pequeno, né? Os traços são longos. Aqui a gente já pode até aproveitar, que é com esse cinza também, que a gente vai terminar, cobrir essa parte aqui do narizinho dele. E aqui tem muito cinza, ó. Então, ó, forma de passar o lápis. Ó, mas é isso, ó. Tchum, tchum, não é assim. Se você passar assim, fica duro. Ó, tem que buscar a forma que você precisa. Na verdade, ele é um bicho muito bonito, mas, assim, bem fácil de desenhar. Esse, acho que de todos os que a gente já fez aqui no canal, mais fácil de todos. Então, acho que, assim, quem teve dificuldade com algum até agora, esse daqui vai ter problema nenhum. É muito, muito fácil. Vou cobrir aqui mais um pouquinho com cinza, ó. E essa parte aqui da cabeça, que é o que eu vou fazer, iniciar aqui com vocês. Nós vamos voltar mais nela depois, mas você já vai estar com essa parte aqui bem prontinha. Ó, aqui do focinho, a cabecinha dele. Aqui, ó, vou puxar aqui, que é uma parte escura, né? O cinza. E agora, eu vou pegar o preto de novo. E vou escurecer. Agora, eu tenho que apertar pra ficar no tom que eu preciso, tá? Muitas vezes, esse momento aqui, ó, eu tenho que chegar quantas vezes? Gente, eu levei várias horas, umas três horas pra fazer esse cachorro. Então, nós não vamos fazer, não dá pra fazer tudo aqui com vocês, mas dá pra eu mostrar bem como é que faz. Você não pensa que vai fazer, é fácil, muito fácil, mas é muito detalhe, é demorado. Não é uma coisa que você vai pegar assim, ah, prontinho, tá feito. Não, é vai e volta. Olha só quantas vezes que nós vamos passar este preto. Já passamos uma, vamos passar outra e depois mais outra. E agora aqui também, ó, para melhorar aqui, aquele encontrozinho aqui do nariz. A pontinha fina do lápis preto, ó. A portinha aqui no nariz inteiro, a parte de cima é bem escurinho, vai com lápis. Vai abrir, ó, a gente passou o cinza pra deixar o brilho do nariz, mas agora a gente tem que terminar. Ó. E aí, ó, que bonitinho. Aí ele vai ficar com a carinha do cachorrinho que ele é, né? Aqui, ó, e aqui agora a gente vai escurecer também, porque aqui é bem escurinho aqui, ó, perto do olhinho dele, né? Bem escurinho, com preto. Aqui também, ó. Quando precisar agora, a gente tem que apertar no lápis. Vamos mais vezes. Que é bem escuro, ó, ó o traço, bem reto, tá? Isso aqui é importante pra que a gente fique com o trabalho perfeito, tá? Não dá pra acabar logo, ah, tá bom já. Aí a gente não fica com a coisa do jeito que a gente gostaria de trabalhar mesmo. Vou voltar aqui agora de novo e pegar mais o cinza. Ó, pra juntar esse cinza com o preto. Pra fazer essa parte escura aqui, ó. Muitas vezes o cinza é uma base, vou precisar de fazer até movimento. Aqui eu não faço movimento circular, mas aqui, ó, posso fazer movimento de vai e volta. E acompanhando o que eu preciso. E aqui, ó, vamos ficar praticamente já com a carinha dele bem prontinha. Pra gente continuar no próximo vídeo, eu volto com vocês pra gente fazer o corpinho dele. Porque tem alguns detalhes que são bem interessantes também pra gente seguir no corpo, tá? E depois a gente ainda volta pra algumas, algumas coisinhas que podem melhorar aqui e tal, ó. Passar aqui o movimento meio que circular. Vou pegar de novo aqui, ó, o meu canela, ó. Pra dar esse tom aqui. Pra ficar meio... É o movimento que vai e volta de novo, ó. Aqui, 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 e por fim, eu ainda vou pegar... Depois eu vou fazer mais corte. Vou pegar esse marrom, que é o sépia, tá? Pra fazer aqui, ó. Que aqui tem que ser marrom. E aí, gente, já praticamente tá com a cabecinha dele pronta, né? E vamos fazer... Ó, vou fazer alguma união aqui, ó. Esse aqui é o marrom sépia. Ó, ele é que vai fazer esse detalhe aqui. Se você puser só o preto e o cinza, o cachorrinho fica com uma cor muito sem brilho, tá? Então, é isso. Espero que você goste aqui, que faça... Esse desenho é muito fácil. Você vai conseguir fazer um trabalho bem legal. E siga aí, porque durante a semana, agora, nós vamos fazer durante essa semana, esse cachorrinho, tá? Eu... Esse é o primeiro... É o segundo vídeo, né? O primeiro é sempre o esboço, que vocês passaram a pedir sempre que tivesse o esboço. É... Então, depois desse daqui, eu vou seguir essa no próximo. Nós vamos terminar aqui essa parte de baixo e corpo, tá? Então, até o próximo vídeo.